O Balanço Geral Alagoas também foi chamado por moradores da Pajussara. Por lá, também tem vazamento, viu? Leandro Santiago é o nosso enviado ao vivo e a gente conversa com ele agora. Leandrão, tem vazamento também aí, né? Você estava em outro ponto? Tinha vazamento. Você está agora em outro ponto? Também vazamento. Meu Deus do céu! Que problema é esse, hein, Leandro? É com você. O Balanço Geral Alagoas e não está indo para a torneira. Seu Severino aqui é morador, está aqui com a gente. Severino, e não começou ontem isso aí não, né? Não, aproximadamente um mês. E está faltando água na torneira ou pelo menos está vindo? Por enquanto não, porque está fraco ainda aí, né? Mas pode aumentar e ficar faltando água na torneira. E aí já mandaram mensagem para a BRK? Já, já sim. Mandamos umas cinco mensagens. E vieram? Não, de jeito nenhum. E agora até que está seco, mas tem vezes que a água fica tudo encharcado, né? É, aumenta, aumenta mesmo. Isso aí vai aumentando cada vez mais. Aí não dá, né? Mais um local da cidade com problemas, a gente mostrou na Xande Bebedouro e eu tenho certeza que pelo Pajuzap, nesse exato momento, tem mais gente mandando mensagem aqui para nós. Agora a gente espera uma solução da BRK que, diga-se de passagem, Douglas, agora há pouco, passaram três carros da BRK aqui. Para não dizer que é história minha. Foi ou não foi? Passou três viaturas aqui, três carros da BRK. Pois é, passou no... Nem olharam, né? Nem olharam, né? Não, de jeito nenhum. Pois é, lá na Xande Bebedouro o pessoal fala que a BRK só estava tirando foto. Aqui, ele filma a gente, eles olham a gente com o olhar. Não é filmar a expressão assim de ficar, olhar para a gente, passa com a viatura, mas ninguém parou ainda para resolver o problema. Ficar olhando para o repórter não resolve o problema, como tirar foto também não resolve o problema, né, Douglas? Pois é, não resolve de forma alguma, né? Tem vazamento na Xande Bebedouro, a gente mostrou ao vivo, agora há pouco, com o Leandro. Tem vazamento na Pajuzara BRK, manda resolver esse problema aí urgente, né? Porque se vocês resolverem, a gente vai voltar e colocar aí o carimbo de resolvido, né? Porque a população que fica indignada, ó, está vazando água na porta da minha casa, né? E eu entro dentro de casa, vou na torneira, não tem água. É difícil, né? Essa relação vazamento e não ter água dentro de casa. Então, na Pajuzara tem problema, vazamento da água. Três viaturas passaram aí e não pararam. A gente até entende. Tem aquela história, ah, você liga, a gente dá um prazo de 48 horas para resolver, ou até 72 horas, mas o problema vai ser resolvido. Só que não, né? Na grande maioria das vezes, o problema não é resolvido. Leandro começou um tempão essa matéria, ó. Água aí. Jorrando, sendo desperdiçada. Eu continuo falando e a água está aí, sendo desperdiçada. Valeu, Leandro. Muito obrigado. E olha, Leandrão, muito obrigado por sua participação nesta temporada aqui no Balanço Geral Alagoas, hein? Grande abraço para você, felicidades e mais uma temporada você com a gente aqui no Balanço Geral Alagoas. O Ponte Pretano, né? Será que é o único Ponte Pretano morando em terras alagoanas nesse momento? Acho que não, né? É? Abraço, Leandrão. Não sabe. Abraço, valeu, boa sorte, felicidades.